Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco O canal de Numismática, o canal de moedas antigas da família brasileira Se você curte esse assunto, moedas antigas do Brasil, moedas que circularam lá atrás E hoje são objetos colecionáveis Galerinha, vem pra cá gente, se inscreve no nosso canal totalmente de graça Você não vai pagar absolutamente nada, ok? Se você quer fazer parte de um grupo de Whatsapp Se você não tem nenhum grupo de Whatsapp, gosta desse assunto Nós temos também um grupo de Whatsapp, gente, com mais de 200 pessoas Então, o link sempre vai estar aí durante a estreia dos nossos vídeos, beleza? Pabllo, que hora é a estreia dos teus vídeos? Gente, geralmente de 5 até 5 e meia da tarde a gente está aí lançando vídeos aí todos os dias, ok? Estou aqui gente, com essa obra-prima da Numismática, livro Bentes, 9ª edição Que é o nosso guia oficial aqui de pesquisa em moedas, ok? Livro que eu indico bastante pra vocês E hoje a gente vai trazer aqui os valores atualizados de uma moeda que se valoriza muito a cada ano Que são as moedas aí da Primeira República do Brasil Principalmente as moedas de prata, viu gente? E eu quero conversar aqui com vocês hoje Estou tirando aqui do envelope, né gente? Porque como vocês sabem, né? Quem acompanha já meu canal aqui há muito tempo sabe Que moedas de prata eu acondiciono em envelope de papel canson Juntamente com envelope de papel neutro, beleza? E aí, bora conversar hoje Sobre esse telhinho aqui, ó A famosa 500 réis, República de 1889 As primeiras moedas aí É... Republicanas, após a reforma republicana monetária, né? Do Brasil Sai império Entra a República E as primeiras bichinhas que circularam no Brasil, gente Ainda com prata, viu? É interessante dizer isso Foram essas moedas aqui Que são muito, mas muito bonitas E muito colecionáveis E temos aqui, meus amigos Uma moeda que tem prata pura Deixa eu pegar aqui meu lápis, galerinha Uma moeda que tem prata pura Tem o de prata aí de 900 É... 17 916% É uma moeda que tem um tamanho aí De cerca de 25 milímetros Ela é um pouco menor Que a moeda de um real circulante atual É... E traz aqui no seu avesso As primeiras moedas com a efígie da mulher, né, gente? A efígie da República aí Indicando liberdade, né? Indicando aí Sabedoria Indicando... É... Fortuna, né, gente? E aí Aqui ela sempre utilizando aí O seu gorrinho, né? A sua touca A sua carapuça, né? Que é o barrete Esse barrete e fígio aqui Que nessas moedas aqui Da República São muito bonitas, né, gente? Eu acho Esse layout aqui É... Das moedas da Primeira República Bem mais bonitos Do que as moedas de hoje Podem ver aqui Que é bem mais bonito, né, gente? É porque essa minha moeda Que ela tem MBC Mas, galera Essa moeda aqui Flua de cunho É simplesmente espetacular É... A foto aqui Dessa mulher Beleza? Vou já mostrar lá no livro Bentes a diferença É... É gritante, gente É enorme Legenda República dos Estados Unidos Do Brasil E a data aqui abaixo 89 1889, viu, gente? Essa moeda aqui Ela é data única, viu, galera? Data única Ela teve Outra tiragem? Teve É... Porém, é data única, viu, gente? Você não vai encontrar outra data Borte serrilhado Prática aí antiga Bem comum naquela época Até pra evitar cesseio, né? A galera que deixava as moedas aí Com borte serrilhado Pra identificar também A autenticação, viu, gente? Naquela época Se falsificavam muito Essas moedas também É... Anel de estrelas Que identifica os estados republicanos Aqui no centro Uma coisa que é muito importante Nessa moeda Fiquem atentos Se a sua moeda possui Assim que os estelinhos Do Cruzeiro do Sul Beleza? E aqui A legenda Ordem e progresso Galera, bora lá Agora com o livro Bentes Nona edição Que eu quero mostrar Os valores altíssimos Que essa moeda aqui Já tá sendo negociada Ok? E também Variantes que ela possui Que eu já vi várias Ok? Bora lá Agora Prontinho Estamos aqui No nosso livro Bentes Nona edição Galera, seguinte Estamos falando aqui De uma moeda De quinhentos réis Primeira república De oitenta e nove As primeiras moedas Aí republicanas Do Brasil E aqui A sua data Né, gente? A data A descrição da moeda E aqui a quantidade Quatro milhões Quinhentas e quarenta e uma mil É muita moeda, gente Pra aquela época Era muita moeda Pros padrões daquela época Hoje não Hoje é pouca moeda Nível de raridade É nível escasso E MBC, gente Essa moeda aqui Ela deu um salto grande Viu, galera? Essa moeda aqui É... Eu já cheguei a ver Muitas sendo vendidas aí Por vinte, trinta reais Beleza? Mas parece que ela Deu uma sumida Viu, galera? Essas moedas aqui Duzentos e trinta reais Viu, gente? Em estado normal Se valorizou muito Essa moeda, galera Se valorizou demais Coloquem aí Vocês aí Se você comprou Essa moeda Há poucos dias Quanto foi que você pagou Se você encontrou Dificuldade Viu, gente? Comentem aqui abaixo Sobreva Dezenta e setenta graus É um reverso horizontal Aqui, viu, gente? Não chega a ser inclinado não Aqui é totalmente horizontal E o horizontal É... Ah, eu entendi O que ele quer dizer aqui É porque o reverso Inclinado a doisenta e setenta Para flor de cunho Viu, gente? Moeda muito valorizada Viu, galera? E o reverso horizontal A noventa graus Aqui tá custando Quatrocentos e cinquenta Mil e quinhentos E quatro mil e duzentos reais Olha só, galera É o seguinte O que você tem que identificar Nessa moeda aqui É isso aqui Que é muito importante Lembra do que eu falei Pra vocês no início Do vídeo, gente? Essa moeda aqui Flor de cunho Ela é sensacional, gente Ela é muito bonita E eu vou até mais, gente Pra mim Essa moeda aqui É uma das moedas Mais bonitas do Brasil Sabe por quê? Porque essa mulher aqui, gente Esse layout Como eu disse pra vocês Ele tá muito bonito Esse design aqui Ele tá muito bonito Olha só Essa moeda aqui Em grau flor de cunho E essa moeda aqui Em mbc Olha as partes aqui Da curva, gente Ó A curva aqui do cabelo A curva aqui do gorro Da mulher, né, gente? Aqui a parte de cima Isso aqui é uma moeda Altamente flor de cunho, gente Moeda perfeita Que é a parte aqui Do colo, né? A parte aqui Do colo feminino, né? Podem ver que todas as curvas É uma moeda que tá Que tá manchada, gente Porque isso aqui é pátina, galera É uma moeda que tá Com a pátina bem escurecida É uma moeda que tá Muito bonita, gente Essa moeda aqui Olha os detalhes Da sua moeda, gente Façam comparações, ó E você pega E vem aqui pra essa parte Aqui do Do reverso A mesma coisa, né? Podem ver aqui Todas as estrelas Aqui do Cruzeiro do Sul Estão bem escuras, né, gente? Tá uma coisa muito bonita, né, gente? Ela tem uma pequena Manchazinha aqui, ó Nessa parte aqui Mas pode ter sido aí De pátina também, né? No ambiente que ela tá inserida, né, galera? Então, assim É uma moeda que tá perfeita, galera Essa moeda que ela tá Perfeita, perfeita Pátina elefante Pátina cinzenta, né? Muito bonita, muito bonita Olha só As curvas aqui do cabelo, né? É... Saindo aqui do barrete Perfeita, gente Essa moeda tá perfeita E a minha também, né, galera? A minha tá bonitinha Se eu encontrar uma melhor Eu troco essa aqui Vendo, dou de presente, né, galera? O importante é a gente sempre ficar aí É... Trocando as moedas da coleção Indo aí pra peças melhores, né, galera? Mas como eu já tenho ela há muito tempo Eu acho que é impossível Trocar essa moeda aqui É... Desfazê-la, né, gente? Vai ficar aí na coleção há muito tempo Galerinha Curtiu o nosso vídeo de hoje? Galera, reforça o like aí, gente Se inscreve no nosso canal Se vocês querem algum tipo de algum vídeo, né? De outra moeda interessante da República do Brasil Comenta aqui abaixo Que prontamente eu falei Um forte abraço E fiquem com Deus Valeu Fui!